O homem que estava contigo só te maltratava, ele te batia Te chamava de mulher escrava, quando recebia grana contigo nunca dormia Neste dia teus filhos somente batia, o teu marido te explorava, nunca implorava Mulher bonita que tu és sempre te roubava, comia o dízimo que tu pagava em cada mês Nunca ofrei nada que tu vias cada fim do mês Foste mulher casada assim sem felicidades, tua vida má parada toda fora do combate Quanto dinheiro ele bebia, com ele traía, que nem o seu primeiro que também rato comia Parece foste uma mulher mal sorteada, enquanto foram homens que foram da boleada Chegou o homem que te ama Mario 50, vê se te cola em ele, é o homem que te respeita Aqui na cua uereia, Ivan ou na nitivela Aqui na cua uereia, Ivan ou na nitivela Mas se ué, ué, eu fui te na bole Mas se ué, ué, eu fui te na bole Divulceado nunca para de falar, de nós os dois onde passa só nos fala mal Aquilo mas aquilo o matreco não aguenta, com bundas que possui a boca dele rebenta Marido mafioso, tavas a estragar a pita, depois que descobriu quando ela abriu a vista Não quero brincadeira, ouça isso minha linda, com quatro já casaste comigo ao fim da vida Matrecos que estavam contigo te faziam mal, porrada e pofetada e minha linda tavas mal O salatê sabão, tudo vinha da vizinha, porque com teu dinheiro com ele, ele bebia O marido foi maldozo, bebado corajoso, e batia com chupoko deus figio, olia lobo Tidei kaplana, e estrada toda breta, e quando se reúne fala, echi ti sustenta Akina kuwa welea, hiva ona nitivela Akina kuwa welea, hiva ona nitivela Masi we, we, efitu nda bole Masi we, we, efitu nda bole Mopajira hunko mativelo kiwokata Motu wala wira mikihana miapapaka Akina kuwa we, efitu nda bole 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 Agora que casé com ela estás a reclamar Só porque já é gorda é que estás a me assustar Quando estava contigo não querias dar amor A magrisela sofria por falta de calor Eu já casei com ela a área está minada Comigo está segura é minha mulher mimada Vizinhos se perguntam afinal é merecida Mulher que parecia que tinha vírus da sida A estrada que ela faz passeio é de cor preta E ruas com passeio este homem pavimenta Pra além de aqui tu desconstruí uma ponteca Em direção a marongano no rio na sopa Eu não quero te falar da rua igreja católica Do moza banco pra xação quem me discorda Que o marido da vizinha é um que sabe casar O marido da vizinha é um que sabe como governare Akinakuwa welea Iva ona litivela Akinakuwa welea Iva ona litivela Masi we We Efitinga pole Masi we We Efitinga pole Keep colors on the way 3 5 6 7 7 X 8 9 11 11 2 11 11 13 13 13 15 Obrigado.